A CIDADE NO BRASIL 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 E todas as vezes que eu vi a Maria com mais companhia O dia da lua Maria da lua Tu és para mim O dia da lua Oi, tudo bem? O dia da lua Como é que estás? O dia da lua É uma quinta das engalinhas Tu tem uma linha aqui que eu vou fazer Que está a frente O dia da lua Está bem bom, Zé Bem bom Tem uma lua Tem uma lua É uma lua Essa aqui é uma lua O dia da lua Esse dia da lua E a lua O dia da lua Aqui tem uma lua Que é uma lua Eu já não O que é isso? 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 O que é isso?